Fala rapaziada, estamos chegando com mais um Clubão Responde, hoje vamos falar sobre XG, então fica com a gente até o final para você entender um pouquinho como que você pode usar esses dados aí nas suas apostas esportivas e o Stefano está aqui comigo hoje para ajudar, contribuir aí, trazer um pouquinho desse tema para vocês, né Stefano? Fala Vini, fala pessoal, realmente é um tema que não é exatamente novo, né Vini, o XG acho que já tem uns 2, 3 anos que pegou na comunidade mas tem muita gente que tem dúvida de como usar e vai ser aquele debate legal de você trazendo o seu lado do trade aqui eu trago um pouquinho mais das apostas esportivas e a gente vai mostrar para vocês também algumas ferramentas para usar isso na prática, não vai ser só aquela teoria do tipo o que é, como funciona, a gente vai realmente mostrar como que vocês podem usar isso para encontrar boas apostas, encontrar boas oportunidades no mercado Bora lá então, vamos para a vinheta e a gente volta com esse tema de hoje Bora então Stefano, primeiro agradecer aqui, né cara, o Elton obrigado Elton por mandar a sua pergunta, por participar do programa e como sempre a gente diz aqui nesse programa do Clubão Responde, façam como o Elton, tá? deixa aí nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, algum tema que você queira discutir com a gente aqui sobre apostas esportivas, sobre trade esportivo, vai ser muito legal, você contribui bastante para o programa tá? E a sua dúvida, é claro, pode ser a dúvida de outros apostadores aí também do mercado O Elton mandou para a gente o seguinte, Stefano, o que é XG e como usar nas apostas? O que você tem para trazer para a gente aí, velho? Vamos lá, vamos começar um pouquinho de teoria, né, porque nem todo mundo que está assistindo talvez saiba o que é o XG Então para definir para vocês, é uma sigla para expected goals em inglês ou seria goals esperados em português, né? Basicamente é uma métrica que avalia toda a criação ofensiva de uma equipe dentro de uma partida e compara, por exemplo, a chance de gol e a qualidade dessas chances de gol versus o que realmente foi feito, né, de conversão, né, ou seja, os gols que realmente foram marcados Para trazer para uma linguagem um pouco mais popular, né, porque isso aí talvez seja um pouco técnico e um pouco confuso Todo torcedor tem aquele jogo que foi lá no estádio, estava assistindo, o goleiro adversário virou Neuer, né, começou a pegar tudo E às vezes o que acontece, você sai com a sensação do estádio que seu time criou para fazer três gols e ele fez um E nem sempre essa impressão é incorreta, né, lógico que às vezes tem um pouco de clubismo, né, é aquele festival de bola para a área e tudo Mas tem vezes que realmente as chances são muito boas e o adversário vai bem Ou até os atacantes não finalizam com a qualidade que poderia finalizar para converter aquelas oportunidades E aí é onde entra o XG nas apostas, justamente para a gente poder medir a qualidade, né Então, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês Se o time tem um pênalti para fazer, em média, e ele, lógico, varia um pouquinho de ferramenta para ferramenta Mas no soft score, por exemplo, o pênalti tem um XG de 0,79 Ou seja, há uma expectativa de 79% na média de que aquele pênalti seja convertido em gol O Henrique Dourado, por exemplo, que está no Cruzeiro, hoje, do Vini Certamente deveria ter uma métrica de 98%, ele bate muito bem pênalti Se o Bruno Rodrigues deixar ele bater, é claro Não há problema aí de novo Já o Dudu do Palmeiras, por exemplo, que é um cara que perde muito pênalti Provavelmente deveria ter uma chance menor de 79% Mas não é nessa discussão, é dizer que um pênalti tem uma chance de virar gol muito maior Do que um chute ali bloqueado na lateral da área Então, isso se converte de forma que a gente consiga entender se os resultados são justos ou não Se o desempenho daquela equipe é justo ou não E aí, antes de passar para você dar a sua opinião também, Vini Só para dar um exemplo prático para a galera, eu vou colocar a minha tela aqui Sei que não está com a melhor visualização do mundo Esse é um site que se chama FutebolXG Consegue dar só um zoom, Stéphane? Eu já dei, vai ficar meio... vamos ver se melhora assim Melhorou, melhorou Dá para o pessoal ver, né? Aqui é uma tabela que faz a análise do XG tanto a favor como contra, né? Esse ID, against Então, o que o adversário criou em média para fazer gols naquela equipe E a gente consegue trabalhar com o XG de pontos também O que é isso? Essa tabela, ela vai fazer um cruzamento Em vez de fazer uma classificação apenas dos resultados finais Ela vai fazer uma classificação em relação ao desempenho, né? Ou seja, como que seria a tabela se o resultado final fosse de XG Então, essa é uma ferramenta que eu uso bastante Depois a gente vai deixar o link na descrição para vocês poderem acessar E olha que interessante, por exemplo O Botafogo, que nesse momento que a gente está gravando é o líder Tem sete vitórias em oito rodadas Por desempenho não deveria ter 21 pontos Deveria ter 16, né? Que é uma... Isso quer dizer que o Botafogo... Nossa, que absurdo o Botafogo na liderança Não, tem uma questão de eficácia, né? E aqui para estar pesando muito, provavelmente, o jogo contra o Flamengo O Botafogo foi pressionado no primeiro tempo Teve um jogador a menos e tudo mais Mas conseguiu encontrar ali dois contra-ataques e resolver o jogo no segundo tempo Então, um outro exemplo, só para deixar um... Que eu gosto, que acho que é bastante didático É na série B Que acho que é até um pouco mais chamativo O Tom Benci, para quem não está acompanhando Está na zona de rebaixamento, né? Eu acho que é apenas uma partida E perdeu seis Mas vejam que por desempenho, por XG Ele deveria ter 18 pontos Ele deveria estar brigando ali na parte de cima Então, como que eu posso usar essa informação na hora de apostar? Muita gente olha assim Pô, o Tom Benci, uma vitória em nove jogos Está uma fase terrível Qualquer aposta contra o Tom Benci eu vou pegar Porque isso aí é muito tranquilo Às vezes não Às vezes o Tom Benci está jogando bem Mas a bola não está entrando Ele está tendo dificuldade de converter Aquela chance de gol O goleiro adversário está indo bem Tem um pouquinho de fase Eu acompanhei um jogo, por exemplo, com a BC Que eles pressionaram Bola na trave, fizeram um gol contra Depois acabaram perdendo o jogo Então, isso não significa que é para você sair apostando no Tom Benci Em qualquer situação Mas significa que é para a gente tomar um pouquinho de cuidado Que o desempenho dessa equipe Não é tão ruim quanto os resultados deles sugerem E aí a gente consegue ajudar a encontrar um preço justo para cada partida Então, essa é uma primeira funcionalidade Tem uma porrada de ligas aqui Tem Chile, Bolívia, todas as séries principais da Europa Então, vamos deixar na descrição que pode ser bastante útil para vocês analisarem E do lado do trading, Vini, como é que é essa parte do XG? Você usa, não usa? Então, velho, para trazer um pouquinho da minha visão E aí não é uma questão do trading sim É a visão do Vini em relação ao XG, tá? Antes de eu falar isso Só para acrescentar aqui um pontinho da parte característica ali do XG Da parte teórica também Só para acrescentar o que o Stefano trouxe Na verdade ele trouxe foi uma aula, né? De XG Não foi um comentário Mas é que também ele calcula até o tipo das finalizações, tá? Se foi de cabeça Se foi com pé Se foi com a coxa Da onde A região que foi aquela finalização Então, ele calcula vários pontos nesse sentido também É uma forma de regressão, se eu não me engano, que é utilizada, não é, Stefano? Para fazer esse cálculo Eu acho que é Não é certeza, mas eu acho que é Depois a gente pode até investigar e deixar aqui nos comentários para o pessoal Isso Mas vamos lá, cara Trazendo isso para o meu lado do trading, tá? Eu, particularmente falando, não uso Mas poderia facilmente utilizar Principalmente eu trabalho no mercado do underlimit Eu trabalho muito com volume Eu não sou específico Quem trabalha mais específico Talvez poderia utilizar melhor essa questão Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo ali Que o Stefano trouxe muito legal da Tombense Particularmente falando Eu não assisti nenhum jogo da Tombense ainda não Mas pelo que você está dizendo É uma equipe que cria muito Tem volume Chega bem para criar chance de gol Só que perde muito gol Ou seja, não tem qualidade técnica Para definir aquelas boas chances criadas Ou pode ser um momento também A gente pega um outro exemplo comparativo Por exemplo A gente pega o nosso rival aqui de Minas O Atlético Mineiro No início desse Campeonato Brasileiro No final do Campeonato Mineiro Também, esse ano O Atlético estava criando muita oportunidade de gol E empatou e perdeu em alguns jogos Que se fosse para pegar o XG daquele jogo ali O Atlético tinha até goleado em alguns jogos Teve um jogo, se eu não me engano, contra o Santos Que o Atlético criou uma porrada de oportunidade ali Deve ter tido um XG bem alto Mas não conseguiu definir aquilo em gols É qualidade técnica do Atlético? Não O Atlético tem qualidade técnica Aquilo era o momento Então tem que saber distinguir isso também Em determinadas situações Por isso que, às vezes, conhecendo a equipe Isso facilita o nosso trade A gente que trabalha no live Isso pode interferir, sim Eu não uso, mas poderia interferir Por exemplo Quem trabalha assistindo os jogos Para tomar uma decisão de entrar no mercado Usa muito a leitura de jogo E, por exemplo Eu vou pagar um ataque Que aquela equipe está toda hora chegando Com muito perigo de marcar Mesmo que a recompensa do fim daquele lance valha a pena Eu sempre gosto de calcular o meu risco De tomar um gol no under, por exemplo Então, o meu risco está alto O mercado está pagando bem Eu não gosto dessa continha Eu gosto quando o mercado está pagando bem Pode ter risco, mas o risco está baixo Se eu conheço, por exemplo, a Tombense E é o que o Stefano está trazendo Ah, tá, é uma equipe que tem um XG alto Só que não consegue concluir aqui nenhum Tá, aquilo é um momento Ou é uma característica mesmo dessa equipe? Se for uma característica dessa equipe Eu posso aceitar mais esse risco Porque, por mais que ela está criando situações Eu sei que, no longo prazo Se for característica mesmo dessa equipe Ela vai perder muitas chances Então, aquele risco que eu gosto de calcular na minha cabeça De que o risco do gol está alto Mas o mercado está pagando bem Às vezes, para quem não conhece essa equipe E está trabalhando o jogo da Tombense Vai precificar muito alto esse gol Só que, na verdade, ele não deveria ser tão precificado assim Então, esse conhecimento Trazer esse número junto com o conhecimento da equipe Pode te dar valor a longo prazo Tá, mas aí, repetindo Eu, particularmente, não uso Porque eu gosto de trabalhar com volume no trade O que vai fazer eu ser lucrativo É o volume das minhas entradas E não a especificidade ali da minha entrada em si Que eu acho que, né, Stefano Para utilizar esse número, ser mais específico Eu acho que seria mais legal, né? Agora, uma pergunta que fica para mim Para você, que eu volto a bola para você Você utiliza nas suas apostas? E se sim, como que você consegue aplicar isso ali Na hora de fazer a sua análise Na hora de fazer a sua precificação das suas apostas? Sim, boa, essa pergunta é legal Porque eu uso ela de duas formas diferentes, né? Uma das maneiras é, no caso, de analisar jogos Que eu não consegui assistir E eu vou trazer um outro exemplo prático Porque, sim, não sei quem está assistindo Mas eu, por exemplo, faço muitas ligas Eu não trabalho só Como geralmente faz um Panther Tipo, ah, vou trabalhar aqui brasileiro E mais duas ligas Conheço todas as equipes para esse tipo Acho que até uma característica que eu herdei Quando eu comecei no trading esportivo, né? Que a gente trabalha muito com equipes E eu acabei ficando Isso é diferente para Panther, hein? Bem diferente É diferente isso Geralmente o pessoal acaba focando Quem está lá no Telegram sabe A gente manda a liga da Turquia, da Suíça, da Bélgica Daqui a pouco está na Premier League Como que dá para acompanhar isso Se é impossível ver jogos de todas as equipes O XG me ajuda nessa parte Vou pôr aqui um exemplo para vocês Esse site é outro Que a gente pode deixar na descrição Que é o Futmob Eu já apresentei ele para vocês Naquele clubão Responde das Ferramentas Que eu gravei com o Thiagão Acho que o Vini estava de férias nesse dia E aí, olha um exemplo Esse é um jogo do Turcão, inclusive, Vini Que eu sei que você gosta também Entre o Siváspor e o Ankaraguku Que, inclusive, é uma equipe que deu bastante trabalho aí Mas não consegue converter também bem suas chances Quando a gente olha para o famoso gráfico de pressão Que muita gente tem no Sofscore Tem várias ferramentas O Vini já trouxe também outras oportunidades De análise aqui nos canais do clube Parece um jogo equilibrado Alguns momentos de pressão do Siváspor Outros momentos do Ankaraguku Eu não vi esse jogo, tá, galera? Estou só trazendo os números Quando você vai lá para a parte de análise dos dados Vocês vão ver Olha que interessante Esse jogo, o Siváspor adotou uma postura muito reativa A gente está falando aí de apenas 37% de posse de bola Basicamente, ele deu a bola para o adversário E quis explorar os contra-ataques Esse é outro dado que pode dar a impressão De que, sei lá, ele jogou mal E não é verdade Porque quando a gente olha aqui na parte direita O XG O Siváspor conseguiu criar o suficiente Para marcar 4 gols E o Ankaraguku não conseguiu criar quase nada de chance de gol Ou seja, foi uma posta de bola muito estéreo O pessoal até critica como arame liso, né? Que aquela posta de bola que fica para lá Fica para cá, fica para lá Mas não tem penetração Não tem criação de jogada ofensiva E foram simplesmente 24 finalizações com 37% Então, assim, quando você olha para esse dado ou para o gráfico Dá para dizer que o desempenho do Siváspor foi excelente Mesmo sem ver o jogo Por quê? Claramente era uma proposta de explorar espaço Explorar contra-ataque E ele fez muito bem Ele criou 7 chances claras de gol Quando a gente vê aqui embaixo Então, vejam Eu não vi o jogo Mas eu tenho já um retrato dessa partida De que o Siváspor fez uma boa partida aqui dentro da sua proposta E até o que o Vini já trouxe Da questão das qualidades das finalizações Vejam só A gente consegue ver todas as 24 finalizações E também as do Ankaraguku Vejam que como Mesmo com muita posse Praticamente não houve finalização E a gente consegue clicar em uma finalização E ver o XG dessa finalização Então, o que eu gosto também de fazer nessas análises Às vezes a gente olha só o XG E fala assim Vamos supor que tenha sido 2x0 do Siváspor Com um XG de 2 Só que foram 2 gols de pênalti Como eu já falei E tem até esse exemplo aqui O pênalti tem um XG de 0,79 3x0,80 praticamente Se eu estou falando que ele teve 2 pênaltis na partida Ele tem um XG automático de 1,60 E se o XG final foi 2 O que significa isso para mim na minha análise? Cara, essa equipe não jogou tão bem assim Nessa partida Se a gente tirar dos pênaltis Porque é um lance isolado Pode ter sido uma cagada do zagueiro, por exemplo Foi quase como uma criação 0, né? 0,4 Então, dá para a gente dar uma olhada ali Nas próprias finalizações, nos gols Qual que é o volume, posições, enfim E ter um retrato do jogo Sem necessariamente assistir a partida Então, esse é um dos modelos que eu utilizo Para poder fazer análise E aí, lembrando E até quero ouvir também a sua opinião, Vini XG é uma ferramenta É uma estatística Mas você tem que saber como utilizar ela Nas apostas E isso também permite que a gente Ao longo das análises, né? Dos efeitos Vou dar aqui um último exemplo Antes da gente encerrar pelo menos a minha parte E deixar também o Vini Das últimas considerações dele Outro site muito bom Para a gente fazer esse tipo de análise É o Footstats Vou dar aquele zoomzinho Para vocês poderem assistir Eu estou aqui na tela do Chelsea E a mesma coisa que a gente falou um pouquinho Sobre a questão da conversão O Chelsea fez uma temporada terrível Não sei se vocês acompanham a Premier League Mas foi um time de meio de tabela Com investimento para ser top 6 Pelo menos na competição Então foi uma fase muito ruim Mas nem sempre a performance do Chelsea Foi tão ruim assim Então a gente vai ver aqui O XG médio do time jogando em casa Está até um pouquinho para cima aqui At home Significa em casa Ele criou em média Situações para marcar 1,66 gols por jogo Considerando todas as partidas em casa Enquanto ele marcou de fato 1 Então ou seja O Chelsea tinha claramente Um problema de conversão E isso a gente tem que considerar Na hora de elevar um preço Então exemplo Um Chelsea jogando em casa Com uma linha esticada Não sei se é um bom negócio Por quê? Pegar um menos um do Chelsea O Chelsea precisando fazer Dois gols de diferença para vencer Uma equipe que a gente sabe Que até cria muito Mas evita Então no live Essa é uma informação importante Para a gente não tomar Uma decisão por impulso Tipo o Chelsea começa abafando Começar bem a partida E você fala assim Cara vai ser goleado essa partida Às vezes não Porque o Chelsea realmente tem Essa característica de criação Ofensiva boa 1,66 não é uma média ruim Principalmente jogando em casa Numa liga competitiva Como a Premier League Seria talvez uma média ruim Para um Bayern Que tem um time Que basicamente amassa Todos os adversários Mas um time forte 1,66 não é uma média ruim É quase dois gols por jogo De média Considerando quando ele joga Contra a City Contra a Arsenal Contra as equipes Até melhores do que ele Mas não consegue converter Então vou ficar pegando over Vou ficar pegando Linhas esticadas Num time desse Na minha opinião não Então essa é uma ferramenta Que o XG nos orienta E também o que é legal Do Footstats É que ele consegue Também trazendo uma coisa Mais prática De pensar Vamos ter Cruzeiro Atlético Mineiro Não é Vini? Já trazer aqui Um pouquinho de polêmica Para a galera Aí de Minas Já coloca aí 3x0 para o Cruzeiro 3x0 Vamos ver se faz sentido Esse palpite Se a gente descer um pouquinho Aqui tem alguns dados Que são pagos Mas tem o XG Da partida Considerando as respectivas formas Então o Cruzeiro em casa Tem aqui 2x13 de XG Ou seja Uma criação ofensiva E a gente tem 1x52 de XG Contra o Cruzeiro Então os jogos do Cruzeiro Têm sido animados Ele tem criado para marcar Mas também tem criado ali Para sofrer pelo menos Um gol Um gol e meio por jogo Então talvez um over É que seja interessante E aqui Mostra O que é interessante É que a gente já consegue Cruzar os dados Aqui do lado Tem o Galo também Com 1x75 a favor 1x66 contra Então dá para a gente Criar projeções Do quanto a gente espera Para essa partida Então seria um cenário Que a gente espera Entre 1x5 e 2 gols Para o Cruzeiro E 1x5 para o Galo Então assim Uma leve vantagem Para o Cruzeiro aqui Não seria absurdo Só que aí volto Na limitação Que eu trouxe para vocês O XG é uma métrica Esse jogo não vai ser Na área de independência Onde o Cruzeiro Jogou uma parte das partidas Esse jogo não vai ser Nem no Mineirão Onde a gente sabe Que está com problema Sério de gramado Vai ser em um outro estádio Em condições diferentes Até que ponto A gente leva esse XG médio Até aqui da equipe Em casa Para esse tipo de análise Aí a gente tem que fazer Uma adaptação Mas essa é uma situação Muito específica Eu peguei esse jogo De propósito Por conta dessa condição Para fazer esse alerta Para vocês Porque no geral Os mandantes vão jogar Sempre no mesmo estádio O São Paulo Aconteceu o Cruzeiro Contra o Cuiabá Né, Stefano? Aconteceu exatamente Isso que você está falando O Cruzeiro jogou Na Arena do Jacaré E um gramado Péssimo dos péssimos O Cruzeiro não conseguiu Produzir isso aí Foi o pior Um dos piores jogos Do Cruzeiro com Peppa Justamente por causa Disso que você está falando Então é muito legal Você trazer Essas condições extras Que oferece Além dos números E só uma correção Galera Como eu dei um zoom Na tela Ele divide As telas de Cruzeiro e Galo Então o Galo está Um pouquinho mais embaixo Mas o XG também É mais ou menos Isso que a gente falou Um e meio Ofensivo Um e 40 defensivo Olhem como é diferente A performance do Galo Em casa Tá? Em casa O Atlético Cria quase dois gols por jogo Aquilo que o Vini já trouxe É um time que consegue Criar muitas chances de gol E concede bem menos chances De gol ao seu adversário Então a expectativa Um Galo por exemplo Com uma linha Que menos 0,75 em casa Lógico Jogando num cenário geral Só olhando esses números Faz sentido O Galo consegue criar Muitas chances de gol E não consegue tantas Então é dessa forma Que eu vou usando o XG A gente vai usando As médias das equipes Porque os dados Trazem um pouco Do desempenho Dessas equipes E a gente consegue cruzar Mas sempre com essa observação Que a gente acabou de fazer Aqui pra vocês Também cuidado com os detalhes Qualitativos também Na análise Tipo O estádio vai ser o mesmo Que esse time tá jogando O Galo tá criando 1,80 No Mineirão Ou na Arena Independência Se ele tiver que jogar Um jogo em Brasília Como aconteceu no Mineiro Algumas vezes ali Com o próprio América e Cruzeiro Acho que aconteceu isso Muda um pouco O contexto da partida É um outro campo Porque Mando de campo Não é só torcida a favor Tem a questão das dimensões Do gramado O clima do estádio É diferente A torcida é diferente É uma torcida diferente O jeito de empurrar o time É diferente Tudo é diferente Com certeza Então eu acho, Vini Que essas são as formas Que eu uso o XG Pra precificar Tanto a expectativa de gols Das equipes E se eu tô esperando Que o Cruzeiro faça dois gols E o Atlético Mineiro Faça um gol e meio Então Esse é um exemplo 100% hipotético Galera Não vamos pegar essa linha No final de semana Até porque como eu falei São condições diferentes De partida Tem Libertadores Outra semana Talvez o Galo O Galo acabe poupando alguém Enfim Mas a gente consegue Ter uma projeção Ah, beleza Então um handicap Menos meio Aqui faz sentido Porque eu tô esperando Meio gol a mais Pro Cruzeiro ou não E gols Overgols Pô, essa linha tá Over dois Over dois Isso é interessante Porque a gente tá vendo Os dois times Com chance de fazer Pelo menos um gol Então esse é o tipo Então esse é o tipo de análise Que a gente pode ir fazendo E como eu utilizo o XG Pra precificar E daí, o que mais Que mais temos pra falar Cara, eu não tenho mais nada Você deu uma aula aí de XG Você é um cara que realmente utiliza Então acho que você era o mais apropriado Pra dar essa aula aqui mesmo Aqui não foi nenhum programa Foi uma aula mesmo de XG Muito bom mesmo, velho Então acho que não tem mais Se eu acrescentar alguma coisa aqui Talvez eu vou te atrapalhar Que é isso Não, mas eu queria pra galera Ver as diferenças também Entre o que é o punch e o trading O trading, muitas vezes Você trabalha ao vivo Então você também tá vendo o jogo O XG pode ser mais um complemento Pro punch, pro apostador tradicional Ela acaba sendo bem importante Pra gente ter uma informação diferente Olhar ali os últimos dez jogos E ver que o time empatou três Ganhou quatro Todo mundo tá vendo Mas e o desempenho? Tem sido a favor? Tem sido bom? Então ela ajuda bastante A gente analisar Mas lembrando É só um dado É mais uma informação Pra gente tomar a nossa decisão Mas só reforçando isso Estefano É uma parada que eu não utilizo No meu trading A gente fez um boteco Inclusive Por coincidência Foi eu e o Estefano Com o Gustavo Bicalho Que trabalha o primeiro gol nos jogos Ele é bem específico Ele, por exemplo Ele utiliza muito Essa eficiência das equipes De marcar o primeiro gol Ele busca dados nesse sentido Que pra ele faz diferença E ele faz trading Então não quer dizer que pro trade não utilizado Eu particularmente não utilizo Mas você vê ali que Tudo que a gente não utiliza Se a gente passar a estudar Essa aula que o Estefano deu aqui É uma situação que se você começar a olhar Pode trazer mais valor esperado Positivo com as suas entradas Então Muito bom Compartilha esse vídeo aí Com o seu coleguinha Quem trabalha com você Que com toda certeza Pode ajudar muito Estefano Valeu velho Pela participação Pela aula que você deu aqui Sobre XG Muito bom mesmo E pedir a galera aí Pra depois de uma aula Dessa do Estefano Deixar o likezão aí Pra compartilhar esse vídeo E se inscrever no canal também Caso você ainda não seja inscrito Quer deixar suas palavras finais aí Meu querido É isso Vini É isso galera Acho que Como a gente falou É uma ferramenta bem legal Pra gente utilizar Acho que dá pra envolver nas análises Dá pra envolver em outros fatores E a Jota Tomar uma decisão Mais qualitativa Mas junto também com dados Que acabam Querendo ou não Dizendo muito Sobre uma determinada situação Eu percebo que Pelo menos eu como apostador Às vezes Quando eu vou olhar um jogo Só com a formação qualitativa Que teoricamente Ela é melhor A gente tem Essa visão de que Ah o que eu estou analisando É melhor Mas às vezes a gente acaba enviesado Sei lá Eu vi um jogo do Cruzeiro muito bom E eu acho que o Cruzeiro está voando Ou o contrário Você trouxe o exemplo do Cuiabá Às vezes eu não vi os primeiros jogos Você viu com o Cuiabá Pelo amor de Deus Como é que Como é que falo que o Cruzeiro está jogando bem Cara é um jogo É um recorte Mas que pode me impactar Ou até mesmo apostas Que eu acabei fazendo Sei lá Se uma aposta foi do Cruzeiro Não deu Tomei um head ali Falar Não O Cruzeiro não está tudo isso Maior de longo prazo A gente consegue brincar Ver forma mais recente Ver forma mais longa Então acho que O uso de dados Ela sempre é benéfica Para o apostador Mas sempre aliado ali A outras ferramentas Também não olhar só Um número isolado Então espero que a gente tenha Contribuído com quem Tinha essa dúvida Como usar o XG Como funciona Acho que ficou bem legal E como sempre a gente consegue fazer Né Vini Tem a visão do trade Tem a visão das apostas esportivas Para cada um usar Como achar melhor Muito bom, Stefano Muito bom mesmo Bom galera Vamos ficando por aqui então Até o próximo programa Deixa aí nos comentários A sua dúvida O seu tema Para a gente fazer o programa aqui É sempre muito bom Ter a contribuição de vocês Aquele forte abraço Até mais Lembrando hein Lando em bet Na descrição Quem quiser Tem conteúdos avançados aí Sobre trade Sobre apostas esportivas Tem conteúdos gratuitos Lá na plataforma Vai te ajudar bastante Link aí Na descrição Até mais Valeu Forte abraço galera Valeu Tchau 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 Tchau